Oi, Tchucos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tenho duas novidades pra contar pra vocês que me aconteceram recentemente. A primeira é... Eu não sei se vocês lembram, eu contei pra vocês num vídeo que eu tinha perdido minha armação de óculos de gatinho vermelho e eu tava muito triste, então... Olha quem eu achei! Yeah! Viva! Porém, gente, quando eu achei essa coisinha aí ela tava com o grau tudo errado, tudo errado. E eu tinha que trocar pra poder usar. Mas convenhamos que ou a gente tá sem tempo nenhum pra ir ou a gente tá morrendo de preguiça. E daí, nesses caminhos da internet da vida, eu encontrei a solução. Eu descobri a Lenscope. Eu não sei se vocês já conhecem, mas eles vendem lentes de grau via internet e todo o processo de compra é 100% online. Seria meu sonho? E eu adoro tudo que facilita a vida e amo compartilhar com vocês e isso pra que facilite também a vida de vocês. E por isso eu vim aqui contar como é que foi esse processo aí de compra de lente pela internet. O que que eu tive que fazer? A primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da Lenscope. Daí eu escolhi as minhas lentes. Porque eles fazem lentes específicas pra baixos graus e altos graus. Depois eu enviei a minha receita oftalmológica, né? Pra eles verem meu grau direitinho. E tirei uma foto pra que eles pudessem medir a minha DNP. Mas isso tá sendo tudo orientado no site, é só vocês seguirem direitinho. Aí eu enviei a minha armação por correio e depois só esperei em casa aqui, de boa. A minha armação chegar prontinha. E eles enviam pra tudo quanto é canto desse Brasilzão de meu Deus. Então, sem contar uma coisa muito legal. Que se você mora na Grande São Paulo ou em Campinas, eles vão enviar a sua armação com as lentes novas de bicicleta. Gente, tem coisinha a mais, amor. Eu tô usando as lentes faz uma semana e elas são bem boas. Elas vêm todas tratadinhas. Então, antirreflexo, proteção UV, antirrisco. Que inclusive eu já testei antirrisco, viu gente? Com uma boa desastrada eu já derrubei ela aqui, mas tá tudo certo. E elas não custam mais por isso, tá? Esse tratamentozinho assim já vem embutido. Sem contar que a lente é toda levinha. Ela não deixa a armação pesando no rosto. Porque quando é pra baixo grau, as lentes são feitas de policarbonato. Que é um material super resistente e leve. E isso tudo, gente, por um precinho assim, muito camarada. Porém, todavia, no entanto, se você não gostar das lentes, você tem 100 dias pra ver se é isso mesmo. Se você gosta, se você não gosta. E pra devolver. E a Lenscope devolve o seu dinheiro sem ienien, tá? Assim, sem burocracia. E é isso, gente. Gente, essa é a segunda novidade que facilitou muito a minha vida. E eu espero que facilite a de vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.